Se você chifrar ele, tu não vai ter culpa disso Errado é ele que não quer compromisso Ele procura na rua o que sobra dentro de casa Você é perfeita, ele não vale nada Você é perfeita, ele não vale nada Vem falar que é teu dono, mas não é dono de ninguém Ele te traiu, tu trai também Então, só, senta, senta Deixa ele saber, ele acha que é esperto e você bota pra cima Senta, senta, deixa ele saber Ele acha que é esperto e você bota pra cima Se você chifrar ele, tu não vai ter culpa disso Errado é ele que não quer compromisso Se procura na rua o que sobra dentro de casa Você é perfeita, ele não vale nada Você é perfeita, ele não vale nada Vem falar que é teu dono, mas não é dono de ninguém Ele te traiu, ele te traiu Tu trai também Tu trai também Ele te traiu Tu trai também Tu trai também Tu trai também Ele te traiu Tu trai também Então, só, senta, senta Deixa ele saber Ele acha que é esperto e você bota pra cima Senta, senta, deixa ele saber Ele acha que é esperto e você bota pra cima Acesse www.compactofunk.net Senta, 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 senta